A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Nosso e do Ave Maria pelas intenções dos mordomos, pelas intenções das suas famílias, por alma de todos os seus defuntos e pelas intenções de todos aqueles e aquelas que trabalharam ao longo desta semana. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito à vossa cruzada, assim na terra como no céu. Amém. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Estamos aqui com os mordomos da peça do Espírito Santo em Santo Antão. Amém. 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 e ele disse, ah, ficou, parava a pensar e disse, olha, poxa, chama para lá e diz que a gente pega, e eu disse, de certeza, tu pensas, vais-te sentir com força da gente ir para São Jorge, e cá estão, e aí a inspiração, seja um milhar, e ele já teve, por isso, teve doente, e o doutor, dizia um cara que me cova, imagina, se disseram nesse número, eles não fizeram testa mais ninguém, mas o doutor, um dia, ele estava no hospital há dois dias, e ele disse, ah, não tenho chance nenhuma, não se dá, nada que a gente pode fazer, ele disse só com um milhar, mas houve um milhar, já há dois milhar. Tão jovem? Tão jovem, é verdade, vocês nasceram e viveram aqui há alguns anos? Eu estive aqui até a idade de 17 anos, depois fui para a América. E a senhora? Eu também sou natural do Loral, e também fui para lá com 17 anos. E conheceram-se lá ou foi aqui? Não, conhecemos-nos na terceira, eu ia para a América e ele veio cá de visitar, aí conhecemos-me na terceira, eu a entrar para o jardim, mais a minha irmã, e ele vinha a sair do jardim e mais outro rapaz. E a gente parámos a conversar que o ensino já era o outro, que era de Santo Nero, e ali começou, depois começámos a falar e cá estamos, já faz 48 anos, este mês passado, maio, estamos casados. Vocês estão na Califórnia, mas o coração está sempre aqui da Ilha de São Jorge. Ah, eu gosto muito de São Jorge, eu gosto muito de comprarmos uma casa em 2007, mas foi um grande dia, eu adoro aquela casa, é pena que a gente não pôde usá-la mais, porque eu penso que tem, também foi por causa da saúde dele. Lembra-se, naquela altura, eu é que devoluei aquela casa para pôr à venda? Sim, lembro-me, é, muito bem, fez-lhe um binho e comandou, é, ainda bem gostaram-me da vida. Obrigada, e a minha filha veio cá agora, nunca tinha estado em São Jorge, e ela gosta muito da casa também, ela diz que vai continuar a vir cá, vamos a ver, se ela não a quiser gozar, depois, o que é que a gente vai fazer? A gente já está a ficar velhos? Ok, continuação de umas boas férias e que a festa chegue bem ao teu fim, com saúde, que é o mais importante, não é? Sim, e um feliz regresso para a vossa terra. Obrigada, obrigada. A vossa terra, praticamente agora, é Califórnia, não é? É Califórnia, lá que trouxe, está 15 metros, já estão formando, também passa aqui em Alguém de São Jorge. Ah, passa então? É, abaixo é um barinho bom. Obrigada. 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 Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.